Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, meus amores, em trazer pra vocês um tentei reproduzir, só que agora é de cabelo, gente. Sim, vocês voltaram. Vou deixar o resultado aqui na tela pra vocês. E hoje eu vou reproduzir a finalização da linda maravilhosa Ana Lídia. O cabelo dela é maravilhoso, gente. Ela super me deu dicas. Eu super aprendi com ela muitas, muitas coisas. Mas, gente, a finalização atualizada dela é a única que tem, é essa aqui do lado, há nove meses atrás. E é ela que eu vou reproduzir, amiga. Então vamos embora. Amiga, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, senão tu vai esquecer. Se inscreve aqui no canal se você é nova. Todo santo dia aqui nesse canal, até o fim do mês de abril. Talvez esse seja, inclusive, um dos últimos vídeos. Mas sim, amiga, eu tô gravando tudo hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam acompanhando, dando like. Ai, eu tô cansada. Tô cansada, amiga, eu gravei um monte de vídeo hoje. Mas, ó, a primeira coisa que a... Tá bom. A primeira coisa que a Ana Lídia faz, e eu vou tentar deixar o vídeo aqui do lado, não sei se vou conseguir. Mas, basicamente, ela divide, ela faz a primeira divisão, né, no cabelo dela. Pronto, amiga. Ela faz a divisão mais ou menos nessa altura aqui. Só que assim, gente, não sei se tá igual, né. O creme dela, eu vou aplicar o meu, né, esse aqui. Assim, gente. E ela fala exatamente o seguinte. Ela fala... Eu deixo, né, não faço nenhuma fitagem muito certinha. Já vou partir pra outra mecha. Ela fala que não faz uma fitagem estruturada. Nessa parte, ela só passa o creme e deixa. Outra divisão. Ela fala que pega do finalzinho da sobrão. Então, mais ou menos aqui. Nesse tanto de cabelo, ela faz a mesma coisa. E feito isso, ela começa a fazer mechas mais finas. E agora, amiga, ao invés de fazer só passar o creme e soltar, ela começa a fazer dedoliz em toda essa parte do cabelo. Tendo feito isso, gente, ela fala que não vai pegar mais cabelo pra lateral. Ela vai pegar cabelo aqui de trás. Então, ó. Vou pegar aqui uma mecha de trás. Vide e finaliza pro lado. É continuando essa parte aqui agora. Faz pra trás. E essa parte aqui de cima é tudo dedoliz. Como eu disse, gente, no resto do cabelo, ó, sai fazendo dedoliz. Então, meu braço vai cansar aqui. Agora eu vou fazer dedoliz em tudo isso. Mas, basicamente, é isso, amiga. Gente, daí ela fala que vai tentar deixar secar naturalmente. Porque, assim, se ela secasse secador, eu nem ia secar, na verdade, que eu não tenho. Mas ela vai deixar secar naturalmente. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Se deu certo no meu cabelo. Né? Essa finalização. Nada, ela dá bastante volume, amiga. O meu tá caidaço aqui, mas ok. Ai, gente, tô toda pra amassar esses cachos. Eu vou dar mais volume. Não sabemos, né? Vou esperar aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. Então, aguardo. Olha só. Oi, gente. Já é um outro dia. Na verdade, eu tô aqui editando o vídeo. E vi que eu não dei tchau pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá like aqui embaixo se vocês gostaram. Se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse. Vocês podem comentar aí se vocês quiserem que eu reproduza alguma pessoa ou alguma finalização específica. Sobre a finalização, eu gostei. Mas eu achei que não deu tanto volume quanto na Ana Lídia, né? A gente tem cabelos diferentes, mas eu gostei da definição. E gostei da durabilidade também. No outro dia, no caso, ontem. Vou deixar aqui a foto. Eu revitalizei. Meu Deus, foi ontem? Que dia é hoje? Enfim, eu finalizei no domingo. E na terça-feira eu revitalizei. Ficou assim o cabelo, como tá na foto aí pra vocês verem. E ficou lindo. Gostei mais da revitalização, né? Gostei mais do segundo dia do que do primeiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!